Pronto. Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos Em versos tristes Que invento Nem aquilo Aquele tremo Já me traz contentamento Pode ser até amanhã Há sido claro feito de mim Mas nada do que me diz Me faz sentir alegria Só queria ter do mar Um gosto de frambuesa Pra correr entre os cadeiros E esconder Tanta tristeza Tanta tristeza E deixei-me de presa E demonstra a vida E se não chega a morte Coisa Pode ser Mas nada do que me diz Mas nada do que me diz Mas nada do que me diz Me faz sentir E se não chega a vida 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 Mas nada do que me diz Mas nada do que me diz Me faz sentir alegria Só queria ter do mar Kinda ato Um gosto de frambuesa Pra correr entre os cadeiros E esconder Tanta tristeza Bem moço Pra tanta tristeza E deixe-me de presa Pois nada do que me diz A vida Pois se não chega a morte A coisa Pode ser A gente Quisora Sem ter Umaser Primeira Moço Moço Moço, moço, pra plantar tristeza Deixemos de coisa correntes da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida Nos arrasta, moço Pois em ter visto a vida Poxa, Leandro, é porque é um momento Bonito